Três curiosidades sobre guepardos. 1. Que eles são os animais terrestres mais rápidos que existem, você já sabe, mas algo que devemos lembrar é que, se eles correrem mais de 200 metros, podem superaquecer e morrer de tanto calor. 2. Eles podem viver até 17 anos. 3. Por serem mais dóceis que a maioria dos grandes felinos, eles foram criados como animais domésticos no Egito. Quer ver mais curiosidades sobre animais? Se inscreve no Bicho Curioso!